Foram afastados na tarde deste sábado os policiais rodoviários federais que foram gravados batendo em um homem negro já rendido num posto de combustíveis no Tocantins. As imagens mostram os agentes chutando o homem que estava deitado no chão. Quatro policiais rodoviários participaram da abordagem na noite de sexta-feira. A gravação foi feita por um motorista que passava pela BR-010 na zona urbana de Palmas, capital do estado. A PRF não informou o motivo da abordagem. Não há informações também sobre o estado de saúde da vítima.